Se você estiver precisando de uma conta mod com muita grana e segurança, confira o catálogo em xucrute.com. Contas disponíveis para Playstation e Xbox. Agora se você é do PC, fale com o Telmods. Qualidade garantida. Ambos os contatos vão estar abaixo. E aí, gurizada pelona? Eu queria fazer um desabafo aqui pra vocês, tá? Eu, quem me acompanha sabe aí que faz um tempo aí que eu tô tentando fazer live, tá bom, mano? Tô tentando fazer live, gurizada. Bom, infelizmente, cara, pra gente que joga GTA sabe que tem muita... Assim, sargento, quem tá te derrubando pra live? Cara, eu não sei, cara. Não sei, gurizada. Não tem como saber, não tem como provar, tá bom? Até porque quem faz isso usa VPN pra fazer, tá bom? Eu tô recebendo ataque de DOS, tá bom, mano? Mas por quê? Por quê que... O pessoal tá mandando mensagem aqui na Twitch, ó. Mas por que você vai parar? Gurizada, eu desisti por quê, pessoal? Porque eu desisti pelo simples fato que... Tipo, não é... Isso não tá afetando só o meu canal, entendeu? É... Isso tá afetando a minha família, gurizada. Eu só consigo jogar offline, pessoal. Tá bom? Ó, eu vou até ligar o jogo aqui. Tá bom? Afeta a minha família, entendeu? Quando derrubam a minha conexão, derrubam a internet das minhas filhas, da minha esposa. Tá ligado? Pelo simples fato do que eu quero fazer uma live. Ok? É... Motivos? Não sei, cara. Pode ser inveja, pode ser que o camarada não goste da gente, não goste do meu trabalho. Mas, assim, ó... Uma coisa que a gente sabe é que quem faz isso, cara, é criminoso, tá bom? Por várias vezes, né? Quem sabe mais das antigas, hein? Eu já entrei em cal com gente que falava que fazia isso. Eu chamei de criminoso. Eu sou um cara que sou contra isso, tá bom? Eu sou contra o jogo sujo. É... Eu ofendo muitas pessoas aí, tá bom? Acabo ofendendo muitas pessoas pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de me expressar. Tá bom, pessoal? E eu não tô conseguindo fazer live. Então, eu desisto, cruzada. Eu não vou conseguir fazer live. Tá? O stalker aí, o hater, né? Que não quer que eu faça live, ele... Ele não é que ele me ganhou. É que ele tá prejudicando a minha família, prejudicando o andamento do meu lar, das coisas que funcionam com a internet aqui na minha casa. Cada vez que eu recebo ataque de DOS, eu fico meia hora, às vezes. Já fiquei dois dias sem internet por causa disso, tá bom, cruzada? Então, o que eu posso fazer, pra não prejudicar mais a minha família, tentando fazer alguma coisa, o que eu posso fazer é o seguinte, é... É parar de fazer live, né? Tá bom, cruzada? Vou... Faz aí umas duas semanas que eu tento fazer live e acabo não conseguindo fazer. Tá bom? E tá complicado, cara. Tá complicado pra mim, tá complicado pra minha família, tá complicado pro... Eu gosto de jogar, gosto de fazer minhas lives, né? O meu canal... O meu canal aí tá diminuindo bastante a relevância quando eu consigo fazer live, tá bom, maninho? Tá? Então, é... Vocês podem ver aqui as lives passadas. Eu não tenho conseguido fazer aqui, ó. A última live eu tentei fazer agora 27 minutos. Ó, a live de 17 minutos aqui foi derrubado. Live de 35 minutos aqui foi derrubado. Então, eu... Sinceramente, gurizada, eu fico na... Deixa eu mostrar aqui, ó. Direitinho pra vocês, ó. Aqui as minhas lives derrubadas aqui, ó. A última live durou 27 minutos. Até durou bastante, ó. Tem live que durou 17. Entendeu? Aí, eu dependo da... Porque, gurizada, eu não uso nada. Eu não... Eu uso o máximo, eu uso o VPN, mas não tá adiantando. Tá derrubando o VPN e tudo, tá bom? Tô usando o VPN. Aí, eu não... É uma luta que eu não tenho como combater, porque eu não vou... Eu não faço esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu vou... Vou tentar postar vídeo pra vocês, tá bom, gurizada? Vou tentar aí postar vídeos aí pra vocês. Ok? Mas, questão de live, realmente, cara. Realmente, tô sendo stalkeado aí por alguém que não gosta do meu trabalho. Tá bom? Galera, seguinte, gurizada. Ninguém consegue agradar a todo mundo, cara. Mas não é porque você não gosta do meu trabalho, ou não gosta do que eu fiz, ou de alguma coisa que eu disse, que você vai me prejudicar. Mas, o problema é que não tá só prejudicando a mim. Tá prejudicando a mim, ao meu canal, principalmente, tá? Não que eu não dê bola pro meu canal. Eu dou sim, gosto de me divertir, fazer minhas lives com a galera. Eu vou fazer o Gumei pra sortear a conta pro membro, tá? Sigam sendo membros aí. Tá certo, gurizada? Que vocês me ajudam muito. Tentarei até fazer alguma live. Vou tentar, vou ver. Porque, às vezes, é passa-faz. Às vezes, o cara cansa. Às vezes, o cara desiste, tá bom? Mas, seguinte, tá complicado. Eu vou ter que dar uma parada de live. Quem me acompanha sabe que eu não tô conseguindo fazer. Tô recebendo muito ataque de DOS, de criminosos virtuais, tá bom? Não sei quem é, tá bom, gurizada? A gente desconfia sempre, né, mano? Até porque tem gente que fala que faz, entendeu? Aí eu fiz um vídeo do cara, do outro... Foi fazer um vídeo num cara aí, começou a cair minhas lives na sequência. Não sei. Como é que eu vou saber se é ele? Ele disse que não é, né? Mas também não pode provar que não é. Eu não posso provar que é. Então, realmente, eu não sei. Simplesmente, eu não tô conseguindo trabalhar. Não tô conseguindo fazer minha live. Não tô conseguindo me divertir com o pessoal ao vivo. Mas, eu vou tentar postar vídeo pra vocês aí, pro canal não ficar paradão. Valeu, galera? Espero que vocês entendam aí. É só um desabafo mesmo aí. Explicando pra vocês que não tá fácil. Valeu? Fique com Deus. Se cuidem. E vamos lá, galera. Cabeça... Vamos tentar jogar, né? Inclusive, eu vou... Vou tentar gravar um videozinho aqui. Valeu, gurizada, Belona. Grande abraço a todos. E até a próxima. Tamo junto, tá? Tentarei fazer live, mas se não der, paciência. Tamo junto. Tentarei fazer live, mas se não der, paciência.